O fato do namorado de Saira, que diz o outro, que pode pagar a ciança, é uma determinação da lei. A ciança é fácil, 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 é fácil. Tá arrumando, Cacá? Tá arrumando o paninho? Quer arrumar o paninho para a linha? Tá bom, dá licença, eu dou licença. O quê? Dá licença. Vai limpar? Eu vou... Vou... Cacá.